A CIDADE NO BRASIL Vá buscar, vá buscar um oleiro, o oleiro sagrado, o santo oleiro de Deus, que é o Espírito Santo. Confesse os seus pecados, suas faltas, suas falhas. Arrepende-se desse mal que você tem feito a si próprio. Você não faz mal apenas às demais pessoas, mas você faz mal sobretudo a si próprio. E ofende ao Senhor que você diz crer. Sim, você ofende Ele, dizendo que crê nele dentro da igreja, mas lá de fora você é outra pessoa. Concerte a sua vida, minha amiga, meu amigo. Porque para morrer basta estar vivo. E de uma hora para a outra você pode estar de partida. E a sua alma, para onde vai a sua alma? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL